Hino 393 do HCC em comunhão com Deus Abre o cenário para o culto cristão no Hino 393 Descanso pleno e o encontrei Em comunhão com Deus E do pecado me afastei Em comunhão com Deus Segura-me, ó Cristo Nos fortes braços Deus Que eu sempre permaneça Em comunhão com Deus Conforto e bênçãos receber Em comunhão com Deus Poder e força descobrir Em comunhão com Deus Segura-me, ó Cristo Nos fortes braços Deus Que eu sempre permaneça Em comunhão com Deus Em comunhão com Deus E do pecado me afastei Em comunhão com Deus Segura-me, ó Cristo Segura-me, ó Cristo Nos fortes braços Deus Que eu sempre permaneça Em comunhão com Deus E do pecado me afastei Em comunhão com Deus Em comunhão com Deus E do pecado me afastei